Ele já derrubou a casa, ele tá deitado na cama, não tá se aguentando em pé. É que deitado não dá pra cagar, mano. Aí ele pediu pra avisar vocês que ele não vai poder voltar ao jogo, ok? Tudo bem, deixa eu perguntar, o Marcos, ele tá por aí? O Marcos, não, o Marcos ainda não chegou da faculdade. Ah, tudo bem. Tá bom? Ok, eu não tô ligando. Aí amanhã vocês têm o passe livre pra zoação com ele. Ah, eu não tô ligando pra galera, tá ligando pra galera. Fala pra ele usar rolha com sabedoria, hein? Olha, eu tenho uma mensagem aqui que é pra você usar rolha com sabedoria. Ele mandou a voz, é que tá bom. Ele tava tirando onda, hein? Ele não viu que é a perfeição, né? É, pois é. Essa é a voz diferente aí. Pois é, então, meninos, boa noite, bom jogo pra vocês. Obrigado. Boa noite, melhoras pra ela. Tá bom, valeu, tchau. Tchau. Só pra contar, você tem certeza que você tá abatando a mizade lá pra...